Pode me pagar adiantado? Você tem um melhor amigo também? Eu tinha. Ué, tinha. Morreu nos meus braços. Depois que tentou me matar. Uma tristeza. Eu sou a pessoa mais famosa do mundo inteiro. E ainda sou pobre. Como é que vai? Bem. E eu tenho que dizer, eu acho a sua imagem fantástica. É tudo fantástico. O lance da fantasia, a ideia, tudo combina super bem. É sério? Quer que eu te aconselhe? Peraí, eu posso te aconselhar. Peraí, eu vou buscar inspiração, hein? Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Você podia lançar um inseticida chamado Mosca? Vou deixar um cartãozinho. Eu não tenho bolso não, moço. Eu vou, eu vou te contar logo. É. MJ, eu... Sou o Homem-Aranha. É o quê? É meio óbvio. Eu não sou o Homem-Aranha, não. A Susan Nieng acha que você é garoto de programa. O quê? Não, claro que eu não sou garoto de programa. Então é o Homem-Aranha. É o melhor bolo de carne do mundo. Tem alguma coisa muito errada. Ninguém gosta do seu bolo de carne. Roubou o amor do meu pai. E o deixou morrer. Porque não denunciou aquela coisa. Não é verdade. Hã? Fala! Não é, irmão. Tá com sede? Eu tô com sede, sim. Água mineral ou salgada? Já que você é um povo. O quê? Ela traz um brincado funil de teia, cujos fios suportam uma tensão proporcional ao tipo de arame de alta tensão usado em pontes pentes. Deixa ele em paz. O quê? O pai dele despede os seus. Tudo bem, Sr. James. Horrível. Ah é, pai? Já pegou aquele tal aranha? Não. Nós não o pegamos ainda, mas pegaremos. Acho que muitas pessoas diriam que ele tava... fazendo um serviço público. Se eu quisesse um ladrão de carro fora das ruas, ele já estaria fora das ruas. E por que ele não tava? Precisamos dela, senhora. Eu pago de sempre. Se quiser as fotos, eu troco por um emprego. Ganhando dobro. Magia é real aqui também? Assim... Não, não é real, mas existem os mágicos, mas não tem esse tipo de... Para! Prova! Prova o quê? Que você é o Peter Parker. Olha só, eu não ando com identidade, né? Meio que quebra o esquema de super-herói anônimo. Por que você fez isso? Dá pra não jogar pão de novo em mim? Eu vim ver a peça. Ah, sinto muito, senhor. Ninguém pode se sentar após fecharmos as portas. Não é, não é? Não entendo. Silêncio, por favor, após a peça ter iniciado. Será que não dá pra... Algumas aranhas mudam de cor para se adaptar ao ambiente. É um mecanismo de defesa. Peter, quem disse que eu estou interessado nisso? As aranhas podem mudar de cor para se adaptar ao ambiente. Ah, é? Alguma pergunta? É, é como um mecanismo de defesa. Legal. É. Você faz tipo o seu próprio fluido de taia no seu corpo? Eu prefiro não falar disso. Pode ser? A gente não faz isso. É normal a gente ficar curioso para saber como a sua teia funciona. É que nem respirar. Você só respira. Nossa. E ela só sai do seu pulso ou... sai de mais algum outro lugar? Não vamos repetir o que houve no planetário. Vamos, gente. Todos juntos. Subam logo as escadas e entrem no prédio. Você sempre se atrasa. Já está começando. Eu sei, desculpa. Eu sei que estou atrasado. É que estou preso no trânsito. Está onde? Primeiro com a broda. Em segunda com a broda. Em terceiro com a broda. Cinco minutos. Dez no máximo. É uma sirene. Não. Peter. Não. Peter. Eu fui atropelado. Eu não me lembro de muita coisa. Meu pai... Ele morreu, não foi? É. Claro. Me quebrei. Me quebrei. E com picles. E pode achatar bastante, por favor? Obrigado. É pra já, gente. Como vai a tia? Bem. Ela está bem. A tia é do italiano que está boníssima. Como está sua hija, é? Arromer o cânico porque ele fica sempre... Você está bem? Estou. O que aconteceu com o seu rosto? Você está imundo. Está, é. Está. Eu estava limpando a chamilé. Nós não temos chamilé. O que? Ele é fraco. Não é nenhum Homem-Aranha. Que amor é esse pelo Homem-Aranha? Ele é irado, tá bom? Ele protege a vizinhança. Sei lá. É inspirador. Ele me inspira a ser um cara melhor. Fala aí, otário. Se afogou, não? A aranha Delena, da família das Paracidias, tem a habilidade de pular para alcançar a sua presa. Para o jornal da escola. Uhum. Eu tenho identidade falsa. E eu nem cheguei a usar. Eu sempre falo a verdade, mesmo que magoe os outros. Eu postei vídeos idiotas todo dia para as pessoas gostarem de mim. Estou apaixonado pela tia do Homem-Aranha. Não é para compartilhar? Qual é a sua senha? Senha. Não, qual é a sua senha? Senha, a palavra mesmo. Escreve senha. Você é chefe de segurança e a sua senha é senha? Você é espetacular. Aceita um elogio um pouquinho? Tá, tá, claro. Eu aceito. Você é espetacular. Eu vou aceitar. Você é espetacular. Tá, obrigado. Repete então. Não, eu só precisava ouvir mesmo. Valeu. Ei. Ei, rapaz. Se deixar aqui, eu vou rebocar. Reboca? Você fugiu e lutou com aquela coisa? Eu vi. Impossível você ter me visto porque eu não sou o Homem-Aranha. Aliás, o jornal falou que aquele era o macaco noturno. Macaco noturno? É. Foi o que falaram no jornal. E o jornal nunca mente. Chefe, achei o parque. Procurei você toda manhã. Não pagou a conta do telefone? Cientista louco. Comenta atrocidades e não há fotos. Ouvi dizer que o Homem-Aranha estava lá. Onde estava? Fotografando esquilos? Despedido. Chefe, é festa do planetário. Ah, é? Tá contratado de novo. Ela é minha familiar. Ah, é a menina do seu computador. É. Ele tem uma foto sua no computador. Sou agente da condicional dele. Apesar de tudo o que fez a eles, com o tempo eles o odiarão. Por que se importar? Porque não certo. Jornal. Fá direto! O que é? A sua pressão, senhor Jameson. Sua esposa mandou pedir para controlar a raiva. Diz pra mim, esposa pra... Obrigado. Então, eu proponho esta campanha. E como eu que bolei. Hora do remédio. Beba muita água. Eu não matei o Quentin Beck. Foram os drones, tá bom? Os drones que são seus. Não, não. Tá. Olha, o Nick Fury estava lá o tempo todo. Pergunta pra ele que ele vai te explicar tudo isso. O Nick Fury já está fora do planeta há um ano. O quê? Minhas costas estão travadas de tanto balançar. Ah, eu sei como é. Eu tenho as costas travadas também. Sério? Sério? Quer que eu instale? Quero. Ah, foi. Boa. Instalou. Nossa. Estrela, hein? Está legal, já chega. Valeu, Mike. Isso aí. Valeu. Quer sair hoje? Nesta noite, não. Por que não? Esqueceu daquela noite tão incrível que tivemos? Nós só tomamos café, Ed. Se ligasse mesmo, você estaria aqui. Você sabia que eu fui o único que acreditou em você? Os outros disseram que era uma loucura recrutar um garoto de 14 anos. Eu tenho 15. Eu estou com a magia do Doutor Estranho. Mentira. Olha, eu prometo que eu não vou virar um supervilão e tentar matar você. Tá bom. Obrigado. Cuida do uniforme, eu cuido da música. Ah, eu amo o Led Zeppelin. Você não é Peter Parker. Ah, agora que eu não estou entendendo mais nada. Machucado. Ai, que nojo. Chegou ele de mim. Ele me amava. Não. Ele te desprezava. Você era uma vergonha pra ele. Ah. Olha o Duende Júnior. Vai chorar. Isso é uma faca. É uma faca de verdade? É uma faca de verdade. Caquinhas são o meu ponto fraco. Deixa eu ir embora, tá bom? Qualquer coisa menos fácil. Ah, foi tão fácil. Ora, temos uma vaga. O Johnson não se demitiu? O senhor o despediu. Dona Bills. Peraí. Eu sei tirar uma boa foto e eu estou aqui há muito tempo. Se tiver uma vaga na equipe, eu acho que eu mereço. Você quer uma vaga na equipe e você também. Alguém liga para o que eu quero? Eu ligo. Cabe-se. O que faz aí em cima? Só estou mantendo distância. Adorei o modelito. Foi o maridinho que deu pra você? Me diz uma coisa que só você sabe. Que só eu sei. Lembra de quando fomos pra Alemanha? Você comprou um filme no Pay Per View. Na conta do hotel não aparecia o título, mas pelo preço dava pra ver que era um filme adulto. E você não sabe... Ah, não, chega. Tá bom, é você. Pode parar lá. Tem certeza que não quer convidar o seu amigo fotógrafo? Peter Parker? Ah, absoluta. Não é seu amigão? Peter Parker? É. Ah, ele é só um idiotazinho. Isso é o máximo. Esse é o mais moderno microscópio de elétrons da costa leste. É incrível. Nossa. Os araclídeos dos três grupos possuem poderes diferentes. Quero tirar umas fotos suas. Minha, Sparker? Agora vem a notícia bombástica. Preparem-se, pode ser melhor sentado. O verdadeiro nome... O verdadeiro nome do Homem-Aranha... O verdadeiro nome do Homem-Aranha é Peter Parker! Mas que... Oi, me desculpe pelo atraso. Happy, oi. Ah, você tá linda. Obrigada, você também. Obrigado. Vestido novo? Ah, é, é sim. A barba é nova. Por que ela cresceu durante o Blipp? É, barba do Blipp. Já tenho um fotógrafo. Tenho, Parker? Ah, tá, sei. Olha, cá entre nós... E o Parker é um amador. Já notou que as fotos dele deixam você... Inchado? Meio... Gordinho? Tá bom. Barca de Staten Island, as nós. É daqui a pouco. Vai dissolver em duas horas. Não, 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 não. Desenrola isso aqui. Duas horas, você merece. Eu comprei sorvete, irmão. Você merece, é bandido. Já é bandido. Não, 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 não. Ah, isso aí... Nem penso em meus surpreendor. Desculpa, eu ganhamei café aqui em cima de você, né? Eu não queria qualquer dia, claro, e você também? Desculpa, eu não disse que onde está, senhor? Era um herói. Eu é que não vi isso. Ele é... Um ladrão! Criminoso! Fortesia do seu amigo de sempre, Homem-Aranha. Que? Você lembra de mim? Eu preciso de informações, você vai me dar agora. Tá, relaxa. Rápido! O que houve com a tua voz? Como assim o que houve com a minha voz? Eu te ouvi lá na ponte, eu conheço a voz de menina. Eu não sou menina, eu sou homem, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou homem. Meus pêsames pelo seu pai. Você tirou o aparelho? Agora as pessoas só devem ficar olhando para a sua monocélia. Que espécime você deixou comigo? Sua composição é similar à dos meteoritos chondríticos dos anos 70. Pode ser perigoso. Peter, não tocou nessa coisa, tocou? Não, não. Claro que não, né? Isso não é seu. Eu sou o culpado de vocês estarem aqui. Aqui, nesse universo? Ou no mato? Eu não gosto de mato. Eu tô falando do universo. Mesmo. E aí? A gente vai ficar aqui fingindo que eu não tô peladão? Eu também tô... Voa! Para o alto e avante, Teia! Shazam! Vai! Vai! Vai, Teia! Vai! Toque, toque! Senhor criminoso! Oi, eu sou o Homem-Aranha. Pode me chamar de cabeça de Teia, é um espetacular. Só não me chama de... Meu amor! Leia com atenção, cabeça de Teia. Ele diz 3 mil por 3 minutos. E aos dois você ferrou. Por isso, eu lhe dei o 100 e tá de bom tamanho. Eu preciso do dinheiro. E quem diz que esse problema é o meu? A gente te liga. Você teve um telefone? Não, eu disse a gente te liga. Alguém vai ligar pra você. Onde foi que conseguiu isso? No meio do lixo. Do lixo? Ele deve ter desistido. Jogou a toalha. Abandonou aquela vida infeliz de mascarado. Ha ha ha! Você acha muito engraçadinho, né, otário? Flash, foi um acidente. Suco na pucra, ele é que é um acidente. Isso não é engraçado. Não, é engraçado sim. Não é engraçado. Se você conheça o cara rompe, por favor... Nancy! Lula! Lula! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.